O susto louco a raio, a calife, e a fé, 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 Amém, 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASILIA A CIDADE NO BRASIL 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 E quando eu restartar, nossos filhos afirm gueçam E quando eu ira te aclarını Chase que ele conhece E quando eu estou tudo a uma coisa E quando eu treinoide Amém. 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 Amém.